Para entender o campo harmônico, é bom distribuir esses intervalos. Você tem que dar uma lida na teoria, para saber então que em uma escala maior, vou fazer em uma corda só. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A terça de dó, o primeiro grau, é maior. O segundo grau da escala maior, no caso de dó maior, ré, é uma terça menor. Terceiro grau, terça menor. Quarto grau, terça maior. Quinto grau, terça maior. Sexto grau, sexta menor. Terça menor. Sétimo grau, terça menor. Oitavo grau, dó maior. Ou seja, o primeiro grau, o quarto e o quinto são maiores. Os outros são menores. Segundo, terceiro, sexto, sétimo. Esses são os menores. Então, harmonizando, repara, a escala. Eu tenho então, primeiro grau maior, segundo menor, terceiro menor. Quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo menor, oitavo maior. Eu posso pegar esse mesmo intervalo de terça aqui embaixo. Então, eu tenho terça maior, o dó, continua a mesma coisa. E terça menor. Então, primeiro grau maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo menor, oitavo maior. Na corda seis. Na corda quatro. Ah, peraí, na corda seis também pode pegar a terça aqui, ó. Então, ficou maior, dó. Na corda quatro. Dó na casa dez. Posso pegar aqui também. Na corda três. O desenho muda, porque essa distância da corda dois aqui, você tem que sempre subir uma casa, né? Então, maior, menor. Continuando, então. Dó. Na corda dois. Agora o intervalo de quarta. Todo intervalo de quarta, ele é justo na escala maior, com exceção do quarto grau, que é fá-si, uma quarta aumentada. Então. Fazendo oitavado, décima primeira. Fazendo as outras cordas também. Na corda três. Dó, fá, ré, sol, mi, lá, fá-si, sol, dó, lá, ré, si, mi, dó, fá. Na corda dois. Na corda dois. Ró, fá, ré, sol, mi, lá, fá-si, sol, dó, lá, ré, si, mi, dó, fá. Intervalo de quinta. A quinta também é sempre justa. Com exceção do sétimo grau, com exceção do sétimo grau, si, fá, que é uma quinta diminuta. É o contrário. A quarta aumentada é fá-si. A quinta diminuta é o inverso, si, fá. Então, dó, sol, ré, lá, mi, si, fá, dó, sol, ré, lá, mi, si, fá, dó, sol. Oitavando. Lá, mi, si, fá, dó, sol, ré, lá, mi, si, fá, dó, sol. Corda seis. Na corda quatro. Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá, dó, sol, ré, lá, mi, si, fá, dó, sol. Na corda três. Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá, dó, sol, ré, lá, mi, si, fá, dó, sol, ré, lá, mi, si, fá, diminuta, dó, sol. E na corda dois. Intervalo de sexta. Maior, sexta, menor. Dó, lá, é maior. O segundo grau, ré, si, também é maior. Porque a sexta, ela aparece maior no acorde maior e menor no acorde menor. Porém, no segundo grau, o acorde é menor e a sexta é maior. Então, tem aqui, primeiro grau, sexta maior, segundo grau, sexta maior, terceiro menor, quarto, quinto maior, sexto menor, sétimo menor e oitavo maior. Como décima terceira. Joga nas outras cordas. Décima terceira. Intervalos de sétima. Todos são menores, menos o primeiro grau e o quarto. Primeiro grau e o quarto grau maiores. Os outros são menores. Fica fácil. O de dó é maior, ré, mi, menor. Fá maior, sol, lá, si, menor. Pode fazer em todas as cordas também. Qual que é? Take 12. A sétima, ela vai aparecer maior no primeiro grau e no quarto grau. Nos outros graus, ela é menor. Então, por exemplo, dó maior, ré menor, mi menor, fá maior, sol menor, lá menor, si menor, dó maior. Na corda seis, mesma coisa. Dó maior, ré menor, mi menor, fá maior, sol menor, lá menor, si menor, dó maior. Na corda três, na corda três, dó menor, só maior. B C 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